A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor da USP, Fernando Limongi, deu uma das aulas e o tema foi Reformas Políticas, Caminhos e Possibilidades. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Eu preparei uma fala bastante pequena, bastante introdutória, pensando no tema, na proposta do curso, que é um curso que está se iniciando hoje, que vai tratar dos caminhos da reforma e que vai, ao longo dessas 13 sessões, tratar de problemas específicos, de temas específicos. Eu preparei uma exposição mais voltada para questões gerais. Eu sou uma pessoa um pouco cética, um pouco crítica e venho participando desse debate sobre reforma política já há algum tempo. Tem alguns anos já que, na verdade, toda a minha carreira acadêmica, já tem uns 25 anos, mais ou menos, eu venho participando de debates sobre reforma política. E o que mais me chama a atenção é o fato desse tema se constituir em algo quase como um alvo móvel, que você está sempre debatendo algo e você não tem muita ideia do que precisamente é o que você está debatendo. E que, quando você concretiza e identifica um problema e o analisa concretamente, procura as respostas, o tema muda. Então, eu, na verdade, fui me preocupando com, mas de onde o tema da reforma política retira tanta força? Quais são as expectativas que estão por trás de um tema que nunca morre? Está sempre se recolocando na agenda. Então, na verdade, eu fui estudar um pouco esse tema e descobri que ele é eterno. Ele está aí desde sempre, desde que começamos a praticar eleições. E um pouco do que eu gostaria de colocar hoje é esses dois caminhos aqui, ou duas formas de abordar a questão, fazer uma certa distinção, que talvez dê a resposta entre esse debate que fica um debate um pouco esquizofrênico, entre a reforma política vista como uma expectativa e a reforma eleitoral vista como algo mais concreto. Quem me deu essa intuição ou essa ideia de que você poderia dissociar reforma política e reforma eleitoral, na verdade, foi o Luiz Fernando Veríssimo, numa crônica de uns tempos atrás, acho que em questão de dois meses, ele escrevendo no estado de São Paulo, nas suas crônicas, sempre alguém que se deve ler, o Luiz Fernando Veríssimo, ele fez, de passagem, ele fez, ao longo desse texto, essa distinção. Ele disse, ele diz, ao longo do texto, que primeiro nós precisamos fazer a reforma política. Depois a gente faz a reforma eleitoral. E a reforma política, ele associa ou ele identifica com uma espécie de revolução. Então vejam que as expectativas que são projetadas sobre a reforma política são imensas. Não é verdadeiramente uma reforma, é uma revolução. E o que é que então a gente projeta sobre a reforma política? E o problema, como eu vou procurar argumentar, é que não existe reforma política sem a reforma eleitoral. A reforma política, como essa revolução, ou essa grande expectativa, vai ter que passar por medidas concretas. Então a reforma política é uma utopia, uma expectativa, um desejo de que as coisas mudem. Só que para fazer isso, a gente tem que mexer em coisas muito concretas. E aí o risco, como o Zé Roberto chamou bem a atenção, é que as coisas são muito complexas. E nem sempre tudo que aparece como uma proposta que vai nos trazer benefícios, melhoras, reformas, podem ser retrocessos. Ou, talvez, em muitos casos, a gente não sabe, simplesmente não sabe o que vai acontecer. Mas a reforma política está sempre sendo alimentada por esse nosso desgosto com o que está acontecendo, com o mundo político como ele é. O que pega no discurso da reforma política não é a medida concreta, mas sim seus efeitos esperados. E a insistência ou a forma como o discurso é construído para nos convencer de que um mundo como esse aqui é possível depois dessa modificação. Mas, como? Quer dizer, quem seria contra diminuir o peso do poder econômico na política? Ninguém, certo? Todos somos a favor disso. Todos somos a favor do aumento da representatividade dos eleitos. Ninguém vai ser contra isso. Todos querem isso. Todos queremos. Pode ser, como diz meu filho, o mundo está dividido entre os do bem e os do mal. Então, se existir alguém do mal desse jeito, pode ser que ele seja contra. Mas todos que são do bem vão querer isso. Quem vai ser contra isso? E aí você vai projetando aquilo que você quiser, não é isso? Todas aquelas melhorias e todas aquelas revoluções de que falava o Veríssimo. Nós vamos projetando tudo ali. Tudo que pode vir de bom. A reforma política vai ser capaz de fazer isso. Controlar o peso do poder econômico. A gente vai construindo sempre essa expectativa de que... E aí a gente pode ir listando aqui. Qualidade da governança. Vai colocando os termos que a gente quer. Aquilo que a gente espera, que a gente acha que é possível obter algum dia. Cada um vai incluindo na lista o que é o mesmo. E a reforma política aparece como o grande meio pelo qual tudo isso vai ser possível. Mas o discurso foca naquilo que a gente vai conseguir. Mas não no como. Essa é a grande força do debate sobre a reforma política. A gente tem sempre essas expectativas de que a gente vai reformar tudo. Mudar tudo. Por isso mesmo, como a gente está sempre com essas expectativas, esse é um tema perene, ou seja, sempre. Desde quando o mundo ocidental adotou o governo representativo, as eleições, passou a adotar esse tipo de instituições, estamos sempre reformando os temas políticos. Sempre estamos criticando aquilo que temos e esperando que ele seja melhorado, aperfeiçoado. E é um tema que está em todos os lugares do mundo. E esse é normalmente o tipo de erro que todas as propostas de reforma fazem. Não pensar que os atores políticos vão se comportar estrategicamente a partir da nova regra. Eu sempre idealizo o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ah, não vai mais ter transferência de votos, então eu vou ser beneficiado. Como diria o Garrincha, precisa combinar com os adversários. Os russos estão sabendo? Os russos vão mudar o comportamento também. Então as coisas vão mudar. Então é isso que vai acontecer. Então nós estamos sempre raciocinando como se tudo fosse melhorar. Com qualquer modificação. É preciso ter um pouco mais de discernimento, saber o que nós estamos mudando. Por exemplo, no caso de voto proporcional. O voto proporcional foi adotado no Brasil depois de uma longa discussão e um longo amadurecimento sobre os seus efeitos benéficos. É uma reforma anti-oligárquica, anti-primeira república, com uma forma de enfraquecer o presidente que era todo poderoso na primeira república. E estimular a competição eleitoral. Por último, há uma discussão imensa sobre o voto obrigatório, sobre o voto voluntário, e que o voto obrigatório deve ser abolido, porque daí só vão participar as pessoas que realmente querem participar, e que com isso a qualidade da representação vai mudar, etc. Vejam que nesse debate sobre reforma eleitoral, em última instância, e eu já vou concluir, eu sei que estou tomando mais tempo do que deveria, em última instância, a preocupação ou o objetivo sempre tem uma tonalidade elitista. Elitista em que sentido? Eu quero melhorar a qualidade da representação. Quero melhorar a representação. Mas em que sentido? No sentido de obter representantes que sejam superiores aos eleitores. Essa é uma conotação altamente elitista, antidemocrática, aristocrática, que está inserida na própria ideia de eleição, por paradoxal que isso pareça. Eleições não é um método de seleção que seja democrático. O verdadeiro método democrático igualitário é o sorteio. A eleição não dá a mesma chance a todos de serem eleitos. A eleição distingue os que podem vir a ser eleitos. Ela tem elementos democráticos, porque todos participam, todos podem participar. Mas ela não é só democrática. Então, tudo isso para voltar ao voto obrigatório e essa proposta de eliminar o voto obrigatório. Dizendo-se que você vai separar o joio do trigo e você vai melhorar a representação. E também, como ela lembrou, isso está relacionado com o custo de campanha. Ou se diz que as campanhas vão ficar mais baratas, porque votarão só aqueles que são realmente conscientes. Aqueles que já têm consciência política, que já querem participar. Qual vai ser o efeito prático disso? Se você adotar o voto voluntário. Ou qual é a experiência que o Brasil já teve com voto voluntário. Ou que os países que têm voto voluntário têm. É o inverso. Passa a haver um grande investimento em levar a gente a votar. E, outra coisa, em não deixar certas pessoas votarem. Eu não deixo meus inimigos votarem e levo os meus amigos para votar. E quem tem mais recursos é quem vai levar a gente para votar. Então, o efeito é o inverso do que se vende. Eu acho que o principal problema do sistema político brasileiro atual, que dá mais desfuncionalidade para ele e o que o deslegitima indiretamente bastante com relação à população, é o horário eleitoral gratuito. Ou, melhor, o seu tamanho e a forma como ele é distribuído. Você tem muito tempo disponível e ele é distribuído conjuntamente com as coligações. E de forma que ninguém controla. Dito de outra forma, existem pequenos partidos, ou os partidos têm um recurso público que eles podem administrar privadamente. Todo partido tem um tempo na TV para dispor do jeito que quiser. Independente, por ser um partido, ele tem um naco. E nós temos, ao longo do tempo, se você for analisar, você tem vários partidos no Brasil que não se importam mais de disputar votos. Então, muito bem sendo pequenos. Jogam contra crescer. Porque são controlados por dois, três pessoas que recolheram assinaturas há 20 anos atrás, as 500 mil assinaturas, receberam um cartório, e que tem um recurso enorme que é tempo na TV. E que é distribuído nacionalmente. Então, digamos, um partido tem, se ele tiver cinco segundos na TV, ele tem cinco segundos na TV no Brasil inteiro para negociar. Inclusive nas eleições para prefeito, onde tem retransmissora. Isso é um bem valiosíssimo. Que ninguém, como é que chama, controla como que esses pequenos partidos decidem o que eles vão fazer com esse seu tempo na TV. E isso dá lugar a uma negociação extremamente doida, maluca, por fazer as coligações crescerem. E as coligações têm crescido de forma absurda. Teve coligação para a governadora na última eleição, que tinha 17 partidos, né, Lara? 17, né? Então, como pode ser isso? Qual é a lógica? A lógica é que eu quero acumular tempo de TV. Mais do que acumular para mim, negar para o meu adversário. Certo? Então, você tem um bem público que está sendo distribuído e que pode ser administrado privadamente. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. TV Câmara São Paulo, TV Câmara São Paulo, deousia. Legenda Adriana Zanotto